Olha, ontem surgiu a informação de que a Jade Picolé, a Jade Picom, né? Que eu chamo Jade Picolé, olha ela aí, lembra dela? A que era vilã, depois não virou vilã, lá do Big Brother? Ela estaria escalada para a próxima novela da Glória Pérez, na TV Globo. Será que é verdade? Não, não! Olha ela aí, ó, a Glória Pérez. Jade teria conseguido esse papel depois de ter tido muita química com ator Chai Suede. Hum, como assim muita química? Vocês lembram, né, que teve uns testes aí que ela fez. Ela fez um teste de elenco de novela. O menino tá namorando, né, casado, né? Lembrando que Jade já fez vários trabalhos com modelo. E também alguns comerciais, mas nunca trabalhou como atriz. Será que vai dar certo esse novo casal? Ele é lindo, ela também é linda, né? E aí a novela transforma, né? A vilã fica boazinha em dois tempos, não é verdade? Então acho que vai dar certo. Agora ela como atriz, será que vai prestar? Não vai não! Sei não. Agora todo mundo quer ser atriz, né? Quer ser blogueiro, quer ser tudo. Tem gente que tem que entender que não dá mesmo. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Ó, e por ela, né, nunca ter feito aí trabalhos como atriz, não ter curso e nem experiência na área da atuação, lógico que a internet não perdoa, né? E várias pessoas estão criticando de fato a decisão da Rede Globo em dar um papel pra Jade. E olha só, porque tem muita gente que tá estudando, mas ó, Juliana Paiva, Pamela Tomé, Ana Judo também, a Mariana também, são algumas jovens atriz, né? Com o DRT profissional, né? Que é o registro que tem, que é pra ser ator. Porque pra você ser ator, ser atriz, tem um curso, tem formação. As pessoas, por exemplo, lembra que eu disse que o Lucas Guimarães tava lá em São Paulo fazendo o curso pra ser ator e o Carlinhos Maia tava aqui, eles estavam brigando. Pois é, tem um curso que faz pra você ser ator. Não é chegar lá e fazer, não. Aí o povo começou, ó. Nem a Larissa Manoela, que atua desde o útero da mãe, teve a oportunidade de fazer novela das nove. E sabe por quê? Existem etapas na vida. Tá certo, né, gente? Tá certo. Concordo, existem etapas. A Larissa Manoela começou agora na novela das seis, eu acho, né? Tá na novela das seis, né? Na novela das seis. Olha aqui, ó. Por que a Jada, empresária, tá na novela das nove e o DG ator? Em nenhuma? Ih, gente. Pois o DG é bom ator, hein? Não teve aquele filme, né? Não sei o que, Cidade dos Anjos, sei lá como é. Como é? Cidade de Deus, né? Cidade dos Anjos. Cidade de Deus. Não é que ele era o cenoura, cebola, sei lá como ele era. Acerola, não era? Pois é, ele é ator. É só consigo torcer pra ser muito mal feito o trabalho da Jada na novela. E a Globo aprender a contratar quem realmente... Agora eu vou lhe dizer o que acontece com a Rede Globo, tirando um monte de artista do ar. Como por exemplo, Grazi Massafera tá fora do ar. Maravilhosa. Era do Big Brother, igual a Jada. Mas a Grazi se especializou, estudou, fez a primeira novela, teve críticas e hoje ela é uma grande atriz, né? A Jada, ela é o quê? Empresária. Douglas Silva protagonizou um filme indicado a quatro Oscars. Mas quem vai virar protagonista de novela é a Jada e Picolé. Não, gente, realmente o povo não perdoa. E eu concordo com essa galera. Vocês também... Eu só sei que essa história da Jada e da novela chegou a ser um dos assuntos mais comentados da internet aqui no Brasil, viu? É aí, gente, o que vocês acham? Todo mundo merece uma segunda chance, merece uma oportunidade, não é verdade? Concordo. Mas tem que estudar pra isso.